Olá rapaziada, tudo bom com vocês? Estamos de volta em 2021 Pra primeira batalha de rima Eu sei que a gente ainda tá naquela época né Da galera ficar em casa, do povo não poder sair Porém, na batalha da Brasilândia Que não é Disneylândia Aconteceu a batalha de rima com a galera na rua E vocês sabem que eu adoro quando é batalha na rua Não é quando tava aquele negócio de pôr a galera no Skype Batalhando com todo, achava merda Mas o melhor récord brasileiro não poderia deixar essa batalha de rima passar Então estamos aqui de volta em 2021 E se você gosta de batalha de rima Tem alguma que tá acontecendo assim com o público Manda aqui pra mim nos comentários Vai ver essa, vai ser legal Não manda as antigas, quer dizer, pode mandar as antigas, mas não sei Espero que vocês gostem, vamos pro vídeo sem muita enrolação Ah, lembrando vocês, só antes do vídeo começar Todo dia de segunda a sexta Eu tô fazendo live lá naquele site roxinho Comecei a jogar GTA RP agora Mano, vai ter uns bagulho da hora, vai começar a sair uns vídeos maneiro aqui no canal também Então vai lá assistir, provavelmente nesse exato momento Tá rolando live, então termina esse vídeo e vai lá Mas sem enrolação, vambora Se você gostar, dá o like, batalha da Brasilândia Que não é Disneylândia, vai Play, play, vambora Aqui não é Disneylândia Aqui é o... NUMBERTO CARREIRO WORLD Ih, não é Ah, era só a intro do canal Gostei, se eles quiserem fazer uma intro pra mim Eu vou aceitar, vambora Jo, Jo N. O PRODUTOR O que que vai vir? Não sei Não sei, você não entendeu Você não entendi o que você chamou Aí, foi, não sei Não vieram É isso galera, o vídeo acabou por aqui Um beijo, até o próximo vídeo Fui galera Tchau Acho que aqui vai, olha lá É o crago contra o... O filho do Faustão Brincadeira Tô muito azul né galera Acho que é... A gente vai colocar um pouco mais de luz aqui Enquanto a galera canta Vai dar merda Eu vou colocando mais luz aqui Três dias... Três dias... Pô, tu já arrumei a luz e a batalha não começou ainda né Arrumei a luz Agora vai soltar o bit Finalmente né Eu falei que arrumei a luz e a batalha não começou Mas vai soltar o bit Então começou Bora Vambora Tô preparado Só no passinho Ah Ih, acabou a luz Só porque eu reclamei Foda-se Tô com a mão levantada Ei, isso é quebrada de verdade Aqui na hora de ter raiz É na perto do Carreiro World Tô na minha casa Ei, ei Uh, voltou a luz né desgraçada Hã Hã Ei, vai Vai Faustãozinho Foda-se a gordura do teu Eu sou o papo reto Sinceramente, tuta que você é concreto Tá ligado tio Agora na sensação Rima com rima Não gesticulação Ó O Pato Donald depois de ter comido o Mickey e todo mundo junto Engoliu todo mundo Ei Uau Achei meio merda Vai lá Bora Ei Já gostei Eu já gostei Tadinho Tô com nó Amigo Não faz isso não Seu pai vai te botar Não pode correr Beber Aprenda Boa Achei Vai Foi bom Vai, foi legal Mais ou menos Eu gosto Gente, plateia Ai cara Porque esse teu holocausto Eu sou artista Bin Laden olhou pra mim E falou que eu sou terrorista Bin Laden tá morto É, sei lá quem que deu Esse maluco com a parceira do Croca aí É um lixo Quem sabe o que você é Você é um lixo total Cara É, sei lá Vai lá Hã Hã Pode deixar Batalha da Brasilândia Vai lá Cola lá Galera Vai ter mais batalha Gordinha ele tá bom Ele tá aqui assim Peça atenção Peça atenção Aqui A pose dele ali Olha lá Foi bom Foi bom É L-A e Q-A Beleza Achei meio merda todas Na real Solta o beat Nenê Vem com o pai Vem Tem terceiro Será? Acho que tem Né Tô indo Vai Negócio do Faustinho Aqui Todo mundo é roco em gazilha Não sei falar Não sei nem imitar o roco Acho que é assim que fala Vai Vai Foi bom Tinha que ter legenda pra ele Daquele pique familiar Por isso que é o rimo na fé Visa o Pilante Que a Torre Gêmea Ainda tá de pé Ei Foda-se Ae Que falar da minha letra O Mike em braça Enquanto você Me desmerece Não paga as contas Da minha Ei Ei O cara vai pra alma Pega no psicológico Pega no pesado Nesse bang aí Eu queria mandar rima Para esse De nada galera Tava demorando Foi bom Caralho Terceiro 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 O pato dono de roco ali Tadinho Fiquei com dó Aqui eu não sei rimar Por isso que eu Zou Mas se eu quero me chamar Para batalhar Eu vou ser amassado ainda Os caras pegam muito pesado Vai Terceiro é o que É um contra um Não sei Ei Cara eu tô chorando De rima Bora 暴ando Mano Uho Ué Uó Uó Ué 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 Então sua mente trava, você vai ganhar o que? Não suspeita nem as palavras. Caralho! Cara, deu até o burro do cara que tá filmando. Acabou até a luz aqui, tão pesada que tá essa rima. Que fera, meus pésames, eu lamento sem sequela e não tenha postura, você dá orgulho a ela. Você vai no gato, porque esse é o que eu falo, eu sigo nessa crise facilmente. Eu falei que eu era estrela, eu sou capaz! A cada vez que eu vivo, a estrela da minha mãe brilha mais! Caralho! Aí eu fico até aqui, mano. Eu respeito, nós é família de rua. Um dia eu vou te ver, ainda custo uma que nem a sua. Amém, 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 amém. Virou! Caralho, tá ligado? No respeito das pésames não tem falha. Sua mãe descansa em paz. Sua treta é aqui na abacalha. Você tá ligado? Vida! Enfrenta o mito. É rima por rima. Uma bela pra ganhar grito. Caralho, irmão. Falou da mãe, mano, que morreu. Porra, eu fiquei até nervoso aqui, mano. Beija! Muito obrigado. Foi da hora! Foi história, mano. Os caras mandaram muito na rima, mano. Baicon! 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 Baicon, eles tão gritando? Baicon! 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 O barco! Ah, eles queriam quarto. Tá, e aí? É, a mina falou da mãe que morreu, né? Se não ganhasse também, coitada. Fiquei com dó, mãe. Manda, foi bom, foi bom. Bom, é isso, gente. Se vocês tiveram alguma batalha pra recomendar aqui, manda aqui embaixo pra mim, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau! . Vamos lá.